O prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel, visitou hoje de manhã a cidade industrial de Curitiba para agradecer os votos dos eleitores no segundo turno e destacou as prioridades para os próximos quatro anos. Eduardo Pimentel, do PSD, foi eleito prefeito de Curitiba com 57,64% dos votos válidos. Segundo ele, o objetivo da visita foi agradecer os 531.029 votos recebidos do eleitorado. A minha vontade de fazer a primeira agenda do primeiro dia como prefeito eleito de Curitiba foi para mostrar a importância que eu quero dar a ações como essa nos próximos quatro anos. Pimentel tomou café com a família e ganhou um terço de Nossa Senhora Aparecida dos Moradores. Para abençoar o mandato dele agora, se Deus quiser vai dar tudo certo, para estar abençoando a vida dele. Durante a visita, o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, destacou uma série de prioridades para os primeiros meses de governo. O transporte coletivo é uma prioridade porque nós temos uma concessão no ano que vem que o contrato já está sendo analisado e eu me comprometi com a redução da tarifa com responsabilidade a partir do novo contrato que será concessionado em setembro do ano que vem porque o BNDES está construindo esse digital de licitação e o transporte coletivo ele precisa ser justo, integrado para o trabalhador e a trabalhadora com preço único, que é outro compromisso meu. A educação, sem dúvida nenhuma, fortalecendo a educação em tempo integral que já existe mas que eu quero ampliar a educação de qualidade no contraturno escolar e a abertura de 9 mil vagas de creche. E as outras duas coisas, a saúde que é uma prioridade permanente e eu vou construir as duas UPAs, uma em Santa Felicidade e uma no Rebouças seis unidades de saúde e começar o grande projeto do hospital e maternidade do bairro novo. E ainda a quarta grande prioridade, segurança pública que é constitucional do governo do estado mas que o prefeito tem o dever, a responsabilidade de atuar em conjunto.